Joãozinho causava tumulto na sala de aula, levando a professora de história a aplicar uma reprimenda. Joãozinho, levante-se! Chamada oral! Ele, apavorado, pôs-se de pé com as pernas tremendo. Quem foi que colocou fogo em Roma? Não fui eu, professora! A professora irritada deu-lhe um zero. No dia seguinte, a mãe de Joãozinho foi à escola questionar a decisão. Eu queria saber por que deu zero para o meu menino. É que eu perguntei quem pôs fogo em Roma, e ele disse que não foi ele. A mãe respondeu. Olha, dona, meu menino pode ser mal criado, mas não tem o hábito de mentir. Se ele diz que não foi ele, é porque não foi mesmo.